Ser uma rockstar é o que desejar E você pode ser O que quiser é só acreditar Confie em você Não existe o impossível Pra alguém que é tão incrível As dificuldades você vai enfrentar Porque agora é a sua vez de brilhar Acredite no que quer Enfrente tudo o que vier Você não precisa ser invisível Mostre ao mundo que você é incrível Acredite no que quer Enfrente tudo o que vier Você não precisa ser invisível Mostre ao mundo que você é incrível E se alguém um dia tentar atrapalhar Não desista, nunca batalhe e insista O seu sonho você pode alcançar É só você acreditar É só você acreditar Acredite no que quer Enfrente tudo o que vier Você não precisa ser invisível Mostre ao mundo que você é incrível Mostre ao mundo que você é incrível E se alguém um dia E se alguém um dia tentar atrapalhar Não desista, nunca batalhe e insista O seu sonho você pode alcançar O seu sonho você pode alcançar Você não precisa ser invisível Você não precisa ser invisível Mostre ao mundo que você é incrível Não acredite no que quer Você é incrível Você é incrível Você é incrível Tal Tal Padra